Oi pessoal, Carlos Rix aqui, estou na Praia da Enseada, caminhei uns 4 quilômetros, por 2,5 quilômetros coletei tampinhas, tenho aqui uns 2 quilos de tampinha, e eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que nós tivemos uma ressaca, então a onda chegou até lá na beirada do mar, vamos dizer, levou praticamente tudo, isso é resto. Deve ter aqui umas 200 tampinhas, talvez mais, eu vou contar, que seja 100. Alguém jogou 100 tampinhas na praia? Não, mas 100 pessoas foram relapsas e não cuidaram dos seus detritos, do seu lixo, aliás, isso não é lixo, entregue numa cooperativa de catador, isso vai virar dinheiro, beleza? Isso aqui é dinheiro jogado fora, estragando o nosso mar, a nossa praia, a nossa natureza, de bobeira. Vamos lá, vamos fazer o que será, cada um faz o seu e o mundo vai ficar muito bom, hein?